Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que é você? Eu te falei, eu sou um braço do lado Eu sou bem, eu não preciso pra me parar Eu quero morrer, eu não tenho toda a sua Quem me conhece, disse eu sou bem, eu sou bem Eu sou de barra, eu sou bem Eu te falei, eu sou um braço do lado Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Eu sou bem, eu sou bem Aí senhor, vá! Sou bem, eu sou bem Quem tá sofrido vai tirar o pé do chão E vai quebrar tudo Quebrar tudo Aí sim, ó Salve o chão Eu sou um tareiro Eu sou um guerreiro Eu sou um brilho E vai ser Salve o chão Eu sou um brilho E vai Eu sou um brilho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos cantar aí, vamos lá! Ah, eu já não sei o que fazer O que é isso? 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 Eu também Eu também Eu também Não me engano, não vai me cansar Quando fico saudade doer Ewa! Lutinha, morrinha, se não é mal Lutinha, morrinha, nunca vai Alguma dança, bem, nunca pode se formar Se não é uma dança, que é louco Lutinha, morrinha, se não é mal A curta da palavra, a curta da sua vida, ninguém pode falar nada Se dá uma casa, capa todo mundo É todo mundo aqui pra mim, amigos, eu moro todo mundo Tá voltado, tá voltado, tá voltado A completar o peça ainda é o hotel lá Viva! Alguém me viu aqui? Não! Abre a ouvir ninguém É o caminho claro, é tudo por doido, só nasce do meu bem Tá voltado, tá voltado, tá voltado, tá voltado É o caminho claro, é o caminho claro, é tudo por doido, só nasce do meu bem Oh, só boa! E a complexa ainda é o meu bem Você não beija o pé, né? Todos não! É o caminho claro, é tudo por doido, só nasce do meu bem O que é o Brasil? 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 O Brasil? Obrigado.